Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer um gameplay de PES 2020 para vocês, a versão grátis aí do MyClubLight Que é isso que a gente vai fazer, vocês viram aí que no começo da semana eu mandei aí uma dica para vocês de usar os times com 3 estrelas para você aproveitar muito mais o seu jogo E hoje eu vou fazer o que? Eu vou mostrar para vocês como é isso na prática, como o jogo fica mais divertido, fica mais realista e fica até mais justo na hora que você for jogar aqui nesse modo Então eu estou aqui, estou com o meu time de 3 estrelas, que é esse aí, tem o Parque de Sung, Everton Cebolinha, Quadrado, tem o Buffon no gol, time bem da hora, tem até o Pedrinho aqui do Corinthians aí na reserva Então a gente vai jogar uma partida com ele aqui no modo do MyClub e vamos ver se a gente consegue sair com a vitória e para mostrar para vocês o quão melhor fica o PES, o MyClubLight aqui com essa dica que eu dei para vocês Vamos lá, cheio de adversário aqui, o cara está com 800 pontos, o cara é bom aí, reconhecimento 1 ouro, então vai ser uma partida contra um cara que joga bem Vamos ver o time do cara, legal, ele está representando o Figueira, está representando o Fortaleza aí, da hora, a gente já vai investir no Brasileirão E ele, é, ele joga na apelação porque ele tem um jogador especial lá na tá, que é o Cristiano Ronaldo 99, né E daí ele bota o banco dele cheio de bola branca, isso é uma coisa que alguns caras fazem aqui, cara E a gente acaba sofrendo, mas tá bom, tá bom, você pode ver que mesmo desse jeito, mesmo ele apelando, do jeito que eu estou falando, colocando um jogador especial Ele conseguiu colocar só dois, que é o Romagnoli ali, que é o zagueiro dele, 89, e o Cristiano Ronaldo 99 Porque assim que ele coloca os dois, ele não consegue botar jogador na reserva, como vocês podem ver E os outros ali, ó, tem uns caras no meio ali que não faz nenhum sentido, né Zulujo ali, 76 de overall, Toujan, o goleiro dele é meio bosta, outro zagueiro também é meio ruim Então mesmo que o cara tente apelar, por isso que a gente faz o time 3 estrelas, né Porque mesmo que ele tente apelar, ele não tem o que fazer, porque o time já fica, quando você coloca os jogadores muito fortes É, o jogo não deixa você fazer o time tão forte assim, né Ele passa muito rápido de 3 estrelas, né, mas tá aí, vamos ver, vamos ver se ele só tem o time apelão mesmo Se ele joga na apelação, vamos pra partida, vamos tentar ganhar aí, ó, o Parques de Sunco com o uniforme do Fortaleza Ficou... Vamos lá, rola a bola, tá valendo, vamos ver aí, acho que ele vai fazer a jogadinha do Kessai Não, não fez, vai jogar na boa, mas vamos na nossa, ó lá, fez mais ou menos a jogadinha do Kessai Olha a apelação, boa Buffon, ah não, boa Buffon! Olha aí, rapaz, por isso que eu contratei o Buffon, cara, joga demais Vambora não, aí também fez cagada, vamos lá, segurando aqui Nossa, eu tomei uma cana, Buffon! Mas não deu, mas não deu, eu fiz cagada, eu toquei, devia ter que dar o chutão com o Kolarov Tentei sair jogando e dei azar ainda, tomei uma caneta do Sam Maximim E o Buffon espalmou no pé do Cristiano Ronaldo, meu zagueiro, mongô Aí beleza, beleza, ele veio pra cima Como eu falei, a apelação, infelizmente, né, tem uma galera que faz essas coisas Mas fazer o que, né? É a vida, é bonita, é bonita, é triste também É isso que é a vida Vamos lá, vamos pro jogo Jogando aqui, Parque de Sungô, ó Ah, é É, esse Cristiano Ronaldo vai ser difícil da gente segurar, galera Porque realmente, é o que eu falei É por isso que eu Nossa, fio daqui É por isso que eu falei pra eu jogar com o time de 3 estrelas, mano Porque esses jogadores da Pelonha, mano Não tem o que fazer, cara Você pode ter o melhor zagueiro do mundo É, que não dá, cara Os caras batem em você, você sai caindo É por isso que eu falo que é muito mais legal você jogar com o time certinho ali Um time do jogador normal, tal 3 estrelas Dá pra montar um time bom Que nem eu montei aqui pra vocês, que nem vocês estão vendo E dá pra jogar mais legal, né, cara Pra você não ficar só na correria, correndo reto E dando chute sem querer, né De qualquer lugar Não dá pra você jogar futebol mesmo Quando você joga com o time um pouco mais humilde, eu diria assim, né, cara Mas vamos lá, né É a vida Eu vou tentar aqui, vou tentar anular esse Cristiano Ronaldo Vai ser difícil Mas é o único jogador que a gente precisa se preocupar Vamos lá Boa zaga Tem que ficar em cima Mas aí também eu tô com azar, hein Mas aí também eu tô com azar, hein Quem que fez esse gol, mano? Ah, vai cagar Olha lá onde o cara mandou essa bola, mano Quem que é esse cara, bicho? Você tá louco, você tá de sacanagem, né? Não pode ser Olha onde foi essa bola, bicho Ai, 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 ai Tô vendo Manu Trigueiros Ah, tá bom, pés Tá bom, pés Manu Trigueiros Tá bom, pés É, o bagulho vai ser a gente tentar Cansar os caras Quem já tá vendo aqui Vamos, Kim Vamos, Kim Ah, não Ah, não Ah, não Puta Ah, não Ah, não Ah, não Não, não A jogada foi boa Olha lá Olha o cruzamento no meio das pernas do cara Meu Deus do céu Tem que fazer esse gol, Kim Não acredito, cara É o que eu tô dizendo Aí também, aí já é azar, né? Aí já é uma coisa, né? É da minha pessoa Vamos lá, Henderson Sai jogando Boa bola Nossa, Kim Nossa, Kim Vamos, Kim Vamos, Kim Vamos, Kim Tá lá Saiu Nossa Esse jogo vai ser Horrorível, rapaz Que gol estranho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas vamos lá, né? Vamos lá Pelo menos Tá dois a um Vamos lá Vamos tentar O que eu falei Impedido Ó, mas já ia O cara joga na apelação Triste isso Triste O cara joga no três estrelas Só pra ficar ganhando pontinho Não joga pra se divertir Muito triste isso Mas beleza Vamos lá Vamos tentar Vamos mostrar O que eu falei do três estrelas Como você consegue controlar mais o jogo Apesar dos pesares que estão acontecendo aqui É... Eu acho que é muito mais controlável Que o que eu falei Ele só tem um jogador Que realmente dá essa destoada E que facilita muito Esse gameplay de apelação, né? Esses jogadores É... Muito bons Eles facilitam demais O cara que, às vezes Sei lá Só aperte os botões Sabe? O cara que joga sem estratégia Digamos assim É... Ele facilita demais Esse gameplay Como ele só tem um aqui Desse estilo Tem até o zagueiro ali Mas no ataque Ele só tem o Cristiano Ronaldo Que faz isso É... Acaba ficando mais fácil Da gente marcar, né? Porque daí a gente só precisa Prestar atenção realmente ali E fazer uma marcação mais Cautelosa Eu diria assim Com o Cristiano Ronaldo Os outros dá pra gente Né? Jogar mais de boa E tentar ganhar na Na tática ali E marcando certinho, né? Vamos lá Passou aqui Vamos lá, parque Vamos lá, parque de sum Vamos lá, parque de sum Tentou dar o drible Passou Ah não Não vai cair a conexão também Aí vai ser completo Vai cair a conexão Quer ver? Internet tá boa Tá tudo bem Vai cair a conexão Você tá de sacanagem Vamos ver Não Não caiu Beleza Não caiu Vambora 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 Puta Vai tá Olha aí Não Eu toquei no outro cara Eu toquei no quadrado Vamos lá Olha lá Olha o que eu tô falando da apelação Você tem que ir Isso Isso Vambora Tá vendo? Tá vendo? Eu marquei Eu sabia que era uma apelação Então eu fui marcar Meu Eu falei Segura Não dá espaço É isso que você tem que fazer com a apelação Tá vendo? Olha lá Ei Dá pra você segurar Entendeu? Vai ser difícil Vai ter umas bolas Que não tem o que fazer Uma hora passa Tá ligado? Que é o primeiro gol Que aconteceu E o segundo O segundo foi azar O segundo pelo amor de Deus Mas Você tá vendo? Eu tô conseguindo marcar melhor Já prestei atenção Segurei um pouco mais o jogo Tô conseguindo marcar melhor O Cristiano Ronaldo Ele já não tá fazendo mais tanta coisa Né? É Isso que Se fosse o Cristiano Ronaldo normal Já dava problema Esse aqui é o especial ainda Então Né? Vocês estão ligados Mas É Vocês estão vendo O jogo já deu uma acalmada Né? Não tá mais aquele Frenesi que tava no primeiro tempo No primeiro tempo Nos minutos iniciais Primeiro tempo ainda tá acontecendo Vambora Sai jogando Vem o Ambi Saca Joga ali Joga na Karma Finge que vai tocar ali Dá uma segurada Pra ver onde ele vai marcar Toca lá Ó o Cebolinha vindo aqui Buscar o jogo O Ambi Saca Para o quadrado Toca de novo aqui Toca de novo ali Lá embaixo pro Cebolinha Cebolinha deixa a bola passar Vamos lá Park O Park agora Deu uma vacilada Né Park Vamos lá Tá vendo ó Tá vendo o que eu falei do cara Ele joga Ele vai jogar só no Cristiano Ronaldo Vocês estão vendo que ele tá fazendo isso Ele domina a bola Dá um balãozinho pra frente Porque o Cristiano Ronaldo é bom no alto É rápido É forte Faz tudo né cara Vamos lá Deu uma sambada aqui Vem alguém pra receber no meio Por favor Vem alguém pra receber Não veio Então abriu aqui pro Henderson Dá porrada Henderson Que você bate bem Park Dominou Tocou Vambora Foi bem aqui Vamos Park Joga batendo Agora tem que segurar Ele quer o Cristiano Fica olhando Fica olhando Ele vai esperar o Cristiano passar Olha lá Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Tá vendo Ê O que aconteceu? O meu adversário O meu adversário caiu Tá vendo ali ó Segura o tempo 1 barra 0 Desculpe Então galera Como vocês podem ver O jogo travou mano O jogo travou por completo Eu acho que caiu O servidor do PES Não foi nem o meu adversário Não fui nem eu Porque a minha internet Tá funcionando muito bem aqui Mas caiu o servidor do PES Porque o jogo não volta Ele tá isso aqui Olha Ele dá isso aqui E não volta Ele fica nisso aí Ele vai ficar pra sempre nisso Parabéns PES Parabéns PES É isso É isso É pra isso É por isso Que vocês não devem comprar esse jogo Jogue a versão grátis Faz o que eu falei Não gasta nem um centavo Nesse jogo Não vai Pega esse dinheiro Você falou Ah não Eu quero comprar o PES Não Vai lá na Joinville Games E compra outro jogo Joga essa versão grátis aqui E se contenta com isso Porque não vale a pena Gastar dinheiro com isso aqui Não vale a pena Pelo amor de Deus Eu queria mostrar um negócio legal Mostrar um negócio divertido Como você pode aproveitar E é isso que acontece Fica um vídeo engraçado Fica Mas é triste pra você Porque eu tenho a versão De jogo aqui 300 reais Tá ligado Você que tem a versão grátis Você vai lá Fecha o jogo Beleza Acabou Não gastou nenhum centavo Nathalie Beleza Então faz isso Não vá depender desse jogo Pra trazer sua felicidade Não vai não Joga ali Você gosta de futebol Eu sei que tem uma galera Que é muito viciada Futebol faz parte da vida brasileira A gente gosta muito de jogar Então faz isso Pega a versão de graça Não gasta nenhum dinheiro Joga de boa Não fica abrindo essas cartinhas especiais Abre só as cartinhas normal ali Pra você montar um time legal Joga com 3 estrelas Porque é isso que vai acontecer no final Vai dar merda Vai dar merda E você vai sofrer Aí E não tem o que fazer Eu vou Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu estou indignado E eu acho que é uma boa mostra Do que você deve esperar Ao jogar pés É isso aí É um erro inesperado Ocorreu durante a comunicação com o servidor É isso que você tem que esperar Ó Aleluia Voltou O MyClub É isso aí E eu acho que o servidor do pés Caiu mesmo Porque Tá vendo que não tá Não tem a barrinha Vamos tentar entrar de novo Pra terminar o vídeo aqui nessa Absurdo isso É um absurdo Vamos ver Acho que caiu Caiu o servidor do pés Olha lá Tá demorando Já era pra ter entrado Já A minha internet tá funcionando Eu tô aqui Tô com o YouTube aberto aqui Twitter Tá tudo aberto aqui No meu computador E caiu o pés Não tem o que fazer Caiu o servidor do pés Hoje é domingo Dia que geralmente você fica em casa Sem fazer nada Descansando Que é ali Pô legal Aqui ó Antes de começar a partida aí Do campeonato estadual Né Você vai jogar É isso que você vai ter Vai ter essa bolinha Carregando eternamente Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu não aguento mais De novo É isso aí É um vídeo de verdades Sinto muito Deu pra mostrar um pouquinho Do gameplay Mas olha aí Vai dar erro de novo O servidor do pés Não tá aí E é isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Essa semana Acho que cabe muito bem Com o vídeo de dicas Pra você não jogar Esse jogo com dinheiro Não gasta dinheiro Joga ali pra se divertir Joga o modo grátis Que tem Então faz isso Que você vai se dar bem Beleza pessoal Então é isso aí Me desculpem Mas é isso que eu vou trazer Pra vocês aqui No vídeo de hoje Acho que de novo Serve como um bom conselho Uma boa mostra Do que é essa porcaria E é isso aí galera Não esqueçam por favor De deixar aquele Joia maroto Pra gente ter divulgação E pra mostrar pra todo mundo Pra não gastar dinheiro Nesse jogo E também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais Pra você não perder Coisas como essa Né Engraçadas E tristes Ao mesmo tempo E também não esqueça Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza Que outro conteúdo É de qualidade É de jogos bons Não são dessas coisas aqui Que né Erro inesperado aí Código Todo esse código Que você tá vendo na tela Beleza Mas então é isso aí pessoal Um abraço pra todo mundo E também Se é bom ou se é mal Só o futuro dirá